Oh my god, ai meu Deus do céu, nem falo pra vocês o que aconteceu, eu tive que voltar aqui no meu trabalho, deixa eu coger o pezinho, só que estava um sol escaldante, e o que aconteceu? Mas eu, ao invés de eu deixar a minha moto no coberto, que não tinha mais quase ninguém, eu deixei a moto no lugar que era de coberto, que é o meu lugar que eu deixo ela sempre, e o que aconteceu? Eu sempre deixo o capacete aqui do lado, virado com a boca pra arriba, encheu de água o capacete, eu estou até gravando esse vídeo aqui pra tentar usar o microfone que eu uso aqui no iPhone, o capacete está pingando água pra tudo quanto é banda, E eu acho que não vai dar certo, porque, eu não sei, molhou tudo o meu capacete, está tudo molhado, cadê a chave? Olha a chave no pescoço e eu com a capacete, eu vou ter que tirar o trem pra poder pegar a chave E o capacete da câmera da outra, da X-TREX, também fica aqui dentro, e ele também molhou, eu acho que estragou foi tudo o rio, bom, se você estiver vendo esse, bom, vai estar escrito aí na tela o que aconteceu, que eu não sei dizer, eu não sei dizer, Agora não posso ir, porque o sinal coisou, vermelhou, e não, isso vai no verde, como que eu vou levar esse negócio aqui agora? Vou ter que sentar em cima desse trem aqui, vamos ver se vai dar certo, ai, vai dar certo, eu acho que vai dar certo, hein? Bom, molhou a moto, pegou, está bom, né? Só passei tudo cheio d'água, eu não sei se está gravando o som, o vídeo vai gravar, mas o som depois eu explico, se não der certo eu explico para vocês o que aconteceu Calma, meu filho, está vermelho, brancão, calma, brancão, calma, brancão, para que eu falo vai, vai, vai galera, estou vendo vocês, vai, pode ir carro, é, Uno, pode ir, obrigado por tergeschado eu ir, mas eu vou agora, estou certo? Olá meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore Eu já falei né, o capacete encheu d'água e o pior não é nada, o pior é que os dois microfones ficam aqui dentro já, que eu não vou ficar tirando né, mas eu nunca imaginava que ia chover no dia que estava o tempo, sem falar que tem um porém também, mas eu vou até falar agora porque depois se não der, segura Verde que eu te amo e eu estou passando hein, segura, deixa eu passar querido Ah, Verde amigo, querido O Joe está de férias, o Joe é meu amigo, que trabalha comigo, ele está de férias e tem só nós dois lá no serviço E como ele está de férias, eu trabalho de manhã e ele trabalha à tarde, mas está de férias eu tenho que fazer o que ele fazia de tarde Aí eu peguei, trabalhei de manhã, porque eu tinha um programa ao vivo, fiz outras coisas lá Aí depois fui para a rádio, porque eu tenho um programa ao vivo das duas às quatro Aí o programa da rádio acabou, eu vim na cidade, pagaram uma conta Aí o que que aconteceu? Falei, ah eu vou passar lá para ver se está tudo certo né Eu nem lembrava que tinha um programa ao vivo, aí eu ia no meu zap, a Andrea falou assim, olha eu preciso do link para participar do programa aí Eu sei que vai estar no estúdio, falei ai, agora é né, lembrei, lembrei não, ela me lembrou Aí eu fiquei lá para fazer o programa com ela Então eu ia voltar logo, eu ia só ver o negócio e já vazava, né, eu estava só ainda, estava só No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Aí eu estou lá com ela, mas nem me toquei Começou a chover, estou de boa lá, apresentando o programa, né, com ela Mas então não, eu estava só coordenando, só na parte técnica ali, vendo se a conexão estava legal, se o som estava bom Estava chegando tudo certinho Aí na hora de ir embora, como eu tinha avortado, né, eu tinha ido pagar a conta Eu deixei a minha bolsa lá no meu armário E agora na hora de ir embora eu falei, bom, não vou levar a minha bolsa, porque como vocês estão vendo aí, está chovendo Está chovendo, não sei se caiu na tela do celular aqui, mas está tudo coisado, hoje deu tudo coisado para mim Para começar eu cheguei no meu programa hoje na rádio meio atrasado Porque você vai na caixa eletrônica do Caixa Econômica Federal Você coloca o cartão, é seis meses para ele falar para você, ó, o que você quer fazer, sacar, extrato, essas coisas Nos outros bancos você coloca o cartão, dali rapidão ele já fala o que você quer Na Caixa Econômica Federal não, é seis meses que você tem que esperar Você põe o cartão, dali seis meses ele fala, saque, extrato, vai vir, fala o que você quer Aí já cheguei atrasado, aí voltei, falei, bom, como eu vou só olhar se o programa está certo Já eu volto, né, e o burrão, duas motos só naquela cobertura Em vez de eu deixar a minha na cobertura, eu deixei lá no canto, lá fora do negócio Capacete pendurado do lado, com a boca para cima Os dois microfones, um em cada bochecha, seguindo para chover e para beber água Cheguei lá agora, aí, ah, tá, aí a hora que eu saí, né Fechei, a hora que eu fechei a porta Em vez de eu pensar que geralmente o que eu faço, a hora que eu vou fechar a porta Porque eu não tenho a chave, né Mas tinha a chave da porta lá, aí depois chegaram de volta Aí não tem, você trancou, ficou para fora, já era Aí o que aconteceu? A hora que eu fechei a porta, que eu me lembrei da chave da moto A chave da moto estava dentro do armário Lá dentro, trancada, lá dentro, não sei lá Junto com a minha mochila, né Aí eu falei, e agora? Bom, vou a pé, né, que eu não tenho preguiça de andar a pé Aí eu pensei comigo mesmo, sozinho, eu e eu O eu falou para eu mesmo Ele falou, ó, vai por ali Olha a minha sacola querendo cair Vai que o azul está ali, comendo sargado E você vê ele lá no bar da branca E depois, né, você pega a chave com ele Ele não vai ficar para fora Eu falei, ah, certeza Aí eu falei, eu mesmo, obrigado pela ideia Aí quando eu conversei comigo mesmo Fui lá e passei, o azul estava lá Falei, azul, querido Empresta a chave aí, que a chave da moto vai lá dentro E eu prefiro ir de moto Porque eu estou com medo de molhar Aí ele prestou a chave, voltei lá Abri o armário Aproveitei, já peguei a mochila também Levei a chave para o azul, lá no bar Onde ele estava comendo um kib O kib muito grande, eu não sei Não, o kib não era grande O kib era pequeno Eu dei certo, viu, motoqueiro Aí voltei, devolvi a chave para ele Aí a hora que eu cheguei na moto Eu já me toquei, falei, eu não deixei minha moto no tempo E eu deixei a moto no tempo Para ajudar, eu deixei a moto no tempo Com o capacete do lado, com a boca para arriba Ah, meu Deus do céu A hora que eu virei, caiu uns 4 litros e 357 ml de água no chão E eu estou gravando aqui agora, sei O microfone está aqui dentro Eu não sei se ele molhou, se ele estragou Eu só coloquei a câmera, eu pus para gravar Coloquei o microfone e estou aqui Arraso, ganha-me embora Eu não vou passar no hashtag escuridão Porque eu não sei Vai que hoje o dia está coisado Vai que eu passo lá e coisa Então não vamos pelo hashtag escuridão, ok? Ó, aqui tem uma pracinha Eu já mostrei para vocês esse dia, né? Mas essa grama aí, esse matem aí, a braquiada Ela não deixa eu ficar legal Aí os caras vem e roçam Aí no outro dia já está coisado já É que nem lá no Vale do Gapó, o campo que tem lá O cara roçou esse dia, mas roçou como um nariz Os pendãozinhos estão tudo lá Segurando a bola, segurando o pé da gente Não deixa a gente correr, não deixa a bola correr Mas está tudo bem Então, gente, eu espero que esse Que o som fique bom, né? Chegar em casa, vou ter que tirar o microfone daqui Deixar ele secar O duro que é perigoso oxidar, né? Se encerrugem alguma coisa, já estraga O microfone já não é aquelas coisas Aí estraga, aí já moia também, já era Esse vermelho do lado aqui Ó, calma, filho, estou indo Ó, a caminhonete, quase igual a do patrão do meu irmão Eu sei que era ele, mas não era Onde o Veronese trabalhava no negócio da água Será que toda vez que eu passar aqui eu vou falar isso? Não, eu não vou falar isso todas as vezes Só de vez em quando Só quando eu lembrar, hein? Então, pessoal, hoje foi assim Foi desse jeito Ainda bem que... Ah, ainda bem que nada Ah, é Ainda bem que esse que eu uso no iPhone É um fone baratinho Quinzão você compra um Claro que você não vai ficar, né? Só porque é quinzão vai... Não, mas é assim Ah, se fosse um fone, um microfone aí De seus 70 reais, 50 reais, 30, 40 Já era um prejuizinho legal, né? Mas como é quinzão, quinzão ainda dá Você abafa de fazer um vídeo, grava do outro jeito E vai... E vai... Certo agora que você vai virar pra direita E vai levando, né? Mas acho que não vai estragar O Durk e esses baratinhos é os que mais estraga fácil Ou não, né? Ah, não, é o contrário Os baratinhos é difícil estragar Os bons Moiou Acabou Perdeu Quinzão Doutor God Aqui ali Oba Então é isso, gente São as minhas peripécias Nessa quarta-feira Dia 10 de fevereiro Dia 2 Mil e 20 de aula Olha ovo Olha ovo Então vamos lá, né? Ó, e pra ajudar Eu tô gravando esse vídeo No escuro, né? É Que é Mas vocês vão ver Quando eu ficar mais coisado Lá, pô Daqui a um tempo Que eu puder comprar uma... Porque tem umas câmeras que De noite Ela... Ela dá uma Coisada na luz, né? Ela dá uma ampliada no negócio aí E a imagem fica legal Não é o caso da minha, né? Nem desse celular aqui Vai Não vai merecer Não é o caso Dessa daqui Dessa daqui não, né? Não é o caso desse... Olha, eu tô com o produto Parece Não é o caso desse iPhone E da minha X-Facto Smart 2 Mas vai dar tudo certo, é? Vai dar tudo certo Chegamos 12 salvos Não tão secos Mas chegamos Obrigado para quem nos acompanhou até aqui Deixa eu descer com calma Tá no verde No verde No aí vai No verde aqui no aí vai também Se tiver no neutro Você pode descer Pode coisar Esse, esse capacete aqui também Não sei se vocês estão vendo ele Também tá cheio d'água E olha que ele tá Olha que ele tá Tá virado de boca pra baixo, hein? Agora esse que eu tô na cabeça Que tá virado de boca pra arriba Bebe E aí, mas e aí Cadê a chave? Não adianta, né? Campainha Os caras fazem uma campainha Dessa sem fio E enche de água ali E a pilha fica tudo em feio Eu já nunca vi isso Põe uma borrachinha Ai, que boa ideia Põe uma borrachinha ali Aí não moe Ah, não adianta O cara não fala o negócio certo Não adianta Se você vai tentar remediar Vai ficar pior E não pode colar Porque se você colar Depois você não troca a pilha Né? Então chegamos, galera Galera, tudo bem? Canal do Gore Like Comentário Tudo os negócios aí Que isso aí O que esse cachorro tá fazendo aqui? Ah... Fudeu Ninguém quer esse cachorro aí, gente? Vem aqui, cachorro Ceboso Ninguém fala nada pra mim Fugiu o cachorro ali, ó Só fartava essa Só fartava essa É, fio Se moeu e pegou Tá, beleza E agora? O cachorro saiu daqui Ele saiu daqui de dentro Esse cachorro De quem esse cachorro? Oh, meu Deus do céu Ele pegaram o cachorro Ele não valeu Não sei o que ele é Mas ele saiu daqui de dentro De casa O que foi ele desse Fugiu Ó, não vai querer vinha Ah, meu Deus do céu Ah, do que é esse cachorro aqui? Vem aqui, desgrama Poder morrer também? Ah, do que é esse cachorro?